Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que uma carreta estaria abandonada aqui na Estrada Romeira. Chegando até o local, encontraram essa carreta, que tem placas de arapongas, mas que na verdade foi roubada no estado de Santa Catarina. Essa placa de arapongas seria uma placa quente, utilizada pelos assaltantes. Como a gente pode ver, a carreta já tem até algumas peças que estão faltando, tanto roda quanto alguns parafusos. Pode-se perceber que essa carreta já foi depenada, como se diz, para que as peças possam ser aproveitadas. Bem próximo ao local, existe uma oficina de carretas e caminhões. Eles disseram que, na verdade, uma pessoa chegou aqui dizendo que queria consertar essa carreta, que estava com algumas peças faltando, e que foi embora com a parte da frente do caminhão, mas que depois essa pessoa nunca mais apareceu. Ainda assim, não foram eles que fizeram a denúncia anônima. Outra pessoa passou por um local e viu essa carreta no estado e ligou para a polícia militar. Agora resta saber quem foi esse motorista misterioso que acabou deixando a carreta aqui, já em estado de depenação.